salve salve rapaziada, Dudu Narvaez, ai rapaziada de São Paulo, queria avisar vocês que dia 14 do 9 no baile da aldeia, entendeu? Vai ter ADL, Coruja BC1, Gerard vai colar, os manos do Rio, os manos de BH, então queria avisar que eu vou estar lá presente também e é isso, tudo nosso. E aí, como é que você tá? Mais uma vez em SP, tô pronto pra te ganhar, então não tem problema, viu? Hoje é um a um, vou te amassar igual o Fistad de trio, fraco, só que essa é sua vez, até um a um, mas pra me aguentar pode chamar mais três, mas esse aqui é um fato, o meu rap aqui é Toyota, eu ganho no 4x4. Cê fala até de construção, até de espaço ou tempo, cê é só cuzão, porque enquanto você tava botando rap em um padrão, eu redimensionei meu rap pra outra dimensão, ei, eu sou a frente do tempo, e é por isso que otários, como você paga o meu show, porque ainda não aprendeu, existe mais rap, não sabe diferença, a Magic Flow.